Antes da gente começar a abrir o Herdeiros do Campo, que está aqui, vamos conversar uma coisa aqui. A gente tem que entender. Todo mundo que está aqui no chat agora, ou que for assistir esse vídeo depois, que estamos nesse momento aqui no chat, eu, as pessoas que foram ver esse vídeo depois, assim logo que ele sai e tal, esse jogo não foi feito pensando na gente. Por quê? A Estrela fez 10 mil prints, 10 mil cópias para vender desse jogo aqui, para botar esse jogo no mercado. 10 mil cópias. Ela não pensou na gente. Ela não pensou em mim. Ela não pensou em nenhum de vocês que está aí. Por quê? Porque nós não conseguimos juntar 10 mil pessoas no maior evento de jogos de tabuleiro que tem. O que você imagina juntando 10 mil pessoas? Quando é que você acha que jogos de tabuleiro vai conseguir reunir 10 mil pessoas focadas nisso? Só para você ter uma ideia. O seu jogo nacional, não vou nem dizer o jogo nacional, o jogo lançado no Brasil, o seu jogo favorito lançado no Brasil, não chegou nem a 5 mil cópias. Quiçá 2 mil cópias. Talvez Terraform Mars e Windspan sejam jogos que chegaram aí a 3 mil cópias. 2.500 cópias, 3 mil cópias vendidas no Brasil. Tirando isso, nenhum deles, nenhum outro jogo chegou sequer a 2 mil cópias. O Diversão Offline, o maior público foram 3.500 pessoas em um único dia. Você pega isso e soma no final de semana, a gente passa de 7 mil pessoas. Mas não são 7 mil pessoas diferentes. Não são. Tem as pessoas que compram um passaporte e vão dois dias. Tem a galera que trabalha, que vai nos dois dias do evento. O Diversão Offline deve ter, de público total, de público total, preste atenção no que eu vou falar agora. Diversão Offline está aqui desde 2015. Não foi isso? O primeiro Diversão Offline foi em 2015 ou foi em 2016? Desde o primeiro Diversão Offline até hoje, deve ter passado, deve ter chegado aos 16 mil pessoas. 16 mil pessoas de público total. Mais uma vez, não são de pessoas diferentes. E dificilmente chegou a 10 mil pessoas diferentes. O Diversão Offline não teve 10 mil pessoas diferentes em 5 anos. Vocês têm noção do tamanho que ia fazer 10 mil cópias de um jogo? Foi isso que a Estrela fez. A Estrela fez 10 mil cópias de Herdeiros do Khan e distribuiu para a grande massa. Esse jogo foi feito para isso. Foi feito para o mercado de massa. Esse jogo não foi feito para nós. Esse jogo, quando foi produzido, foi pensado. O jogo em si, as regras, o gameplay, foi pensado em nós. Porque o Lucas Ribeiro, o Rodrigo Rego, essa galera está no meio da gente aí. Quando ele pensou nisso, ele pensou com a cabeça do nosso mercado. Mas a Estrela, que produziu esse jogo, ela não está querendo vender mil cópias de um jogo. Jogo de lançamento grande aí, meu amigo. Mil cópias é o máximo que vem, cara. De todos, todos os jogos, não teve um jogo blockbuster lançado no Brasil com mais de mil cópias. Bota uma olhada na cabeça de vocês. Nós somos nicho. Teve pela saco aí, que quando lá atrás eu falei que nós somos o nicho do nicho, fez piadinha. Mas é um lixo. O maluco não consegue porra nenhuma aí na criação de conteúdo. Está sempre aí nas rebarmas, não consegue nada. Não tem destaque nenhum. Mas a parada dele é tentar fazer gracinha. Ele fez piadinha comigo, com o Fabrício. Aí nós somos o nicho do nicho. E somos o nicho do nicho, bro. Vai na CCXP. A gente tem um stand. Teve ano que teve mais stand. Teve ano que teve conclave, redbox e galápagos. Em 2018 teve redbox e galápagos. E no último teve só galápagos. Só galápagos. Então, dentro de um ambiente nerd, de um ambiente geek, a gente só coloca um stand. Tem stand de cosplay pra cacete. Tem stand de série pra cacete. Tem stand de parada de videogame pra cacete. De jogo tabuleiro, tem um stand. E parabéns pra galápagos que bota a cara aí, botou um stand maneiríssimo, fez parceria com marcas, com a Rushes. E fez um espaço maneiríssimo na última CCXP. Na última CCXP, bombou. Sacou? Mas é um stand no universo gigante. A gente tem que entender que nós somos o nicho. Sabe o que parece? Às vezes parece que aquele maluco estranho da escola, que não tinha relevância nenhuma, ele tem relevância no jogo de tabuleiro. Aí ele acha que ele é porra, eu tenho relevância no jogo de tabuleiro, eu sou um cara foda. Pô, tu não é nada, maluco. Tu tem relevância num nicho muito pequeno de gente, cara. É muito pequeno o nosso nicho, cara. Ano passado, eu tava falando sobre isso, teve uma marca que tava procurando influenciadores pra mostrar o produto dela, novo. Um amigo meu, que trabalha numa produtora, numa agência que cuida da carreira de um monte de criador de conteúdo, virou e falou, porra, vou tentar botar tu na fita, Fabrício. Aí, pegou o Aftermath, pegou todos os números do Aftermath. Pô, Fabrício, eu te apresentei pro cara, falei que tu era de nicho, que era um nicho que tava crescendo e tal, não sei o que, o cliente não quis. O cliente preferiu botar em um influenciador de Instagram e tal, que não tem nicho nenhum, até nicho de comédia e tal, mas que não tem um nicho definido, que é lifestyle, do que botar dentro de um nicho. E olha que o produto casava com coisas do nosso nicho que estavam sendo lançadas na época. Aí, na hora eu virei e falei, cara, porra, indica o Jack, indica o Covil, que tem números maiores que o Aftermath. Aí ele, porra, a gente mostrou também e eles não querem. O único que fez essa ação foi o Rafael Studer, que fala de jogo de tabuleiro, mas ele também tá em outro nicho, da comédia, o cara é ator, o cara já foi produtor, apresentador do multishow, o cara já fez um monte de coisa aí na grande mídia. E ele conseguiu fazer a ação. Depois a gente não conseguiu. Então a gente é ridiculamente pequeno, cara. Saiu uma reportagem agora, essa semana, na Folha de São Paulo, onde a Galápagos disse que vendeu 800 mil jogos em 2020. Foi o reboliço. Caraca, todo mundo... 800 mil jogos num cenário onde as pessoas precisam ter jogos em casa pra se entreter. Só pra você ter uma ideia pequena aqui, uma ideia rápida aqui. Semana passada, uma amiga minha, nada de jogo, nada. Ela estuda pra prova, é advogada e tal. Eu conheço ela através de outros amigos meus e tal. Nada de jogo. Ela virou assim, no meu perfil pessoal e mandou. Caraca, tá precisando comprar alguma coisa pra jogar com meus pais dentro de casa. Já ouviu falar do taco, gato, pizza, não sei o que, papapá, papapá? Eu ri. Eu ri. Pô, já ouvi falar assim, eu tenho ele e tal. Você quer emprestado? Eu passo aí, deixa com teu porteiro e tu pega. Mandei pra ela. Eu ia pegar aqui o meu taco, gato, pizza, que eu tenho guardado aqui em algum lugar e emprestar pra ela. Mas isso que veio da cabeça dela. Você chega pra uns amigos meus aí que jogam jogos eletrônicos. Você fala que tem um jogo de tabuleiro a 150 reais. Eles acham caro pra caralho. 150 reais, 200 reais é caro pra cacete. Aí tem uma galera que acha que tá tranquilo. Mil reais, 1800 reais é um jogo de tabuleiro. Então, a gente é um nicho absurdo. A gente tá muito nichado. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas que não querem que a gente saia desse nicho. E o cidadão, ele não entende quando um produto desse não é feito pensando nele. Ele fica ofendido. Ele deve ficar ofendido. Porque desde que começou a ser entregue o Herdeiros do Khan, chegou pra mim uns textos assim, parada escrota. Parada escrota. Parada de gente que parece que não entende porra nenhuma. Ou tá de sacanagem. Ou tá de maldade. Porque é óbvio que 150 reais num jogo desse não vai vir com uma gramatura da carta sinistra que você gosta de ter na tua estante. Porque acho que a maioria da galera quer que tenha um jogo bonitinho na estante pra poder mostrar. Aí tem gente que falou, ah, mas veio abaixo do que eu esperava. Você não tinha que esperar nada. Você não sabe qual é um produto novo da estrela. Você não sabe. Você não tinha que esperar nada. Você não tinha que ter expectativa de nada. Você não tinha que esperar pra chegar só e ver qual é. Entendeu? Esperar e ver qual é, porra. Para de ser chato, cara. Para de ser estranho. Para de ser esquisito, porra. Deixa de ser a piada dos outros, cara. Porque é isso que você tá sendo. Você tá sendo a piada dos outros. Eu passei a quinta-feira inteira recebendo mensagem nos grupos de WhatsApp e a gente rindo dos esquisitos, cara. E a gente é a maior galera. Porque, pera, irmão, olha só esse cara aqui. Aí tu vai ver, é cara que se acha incompreendido como designer. Ai, eu sou um designer tão foda que ninguém me compreende. Aí não consegue lançar porra nenhuma. Aí vai lá e escreve um monte de merda. Tem um cara, mano, é que ninguém no Rio suporta o cara. O maluco não consegue jogar com ninguém no Rio de Janeiro, mano. Tá lá escrevendo merda. O maluco só faz isso. Ele só escreve merda lá. Entendeu? Então, cara. É bizarro, cara. Para de ser estranho, cara. Para de passar vergonha, porra. É bizarro. Qual é a necessidade que eu tenho de esculhambar a produção de um produto que tá vindo pra mostrar pra galera, mano. Pô, a gente vai criar um produto aqui que vai estar em todas as lojas. Todo mundo falando, ah, eu quero que tenha em loja, quero que tenha em loja. Porra, tu acha que um tio vai entrar numa loja, vai pagar 350 reais no jogo do tabuleiro pra dar de presente pro sobrinho? Porra. Não vai, caralho. Não vai, porra. 150 prata, o maluco já vai pensar duas vezes. Eu, quando eu ia comprar presente pro meu sobrinho, quando eles eram criança, eles ainda são, né? Um tem 20 porrada, eu tenho 16, mas pra mim é sempre criança. Mas eu entrava na loja do shopping, brother, tu acha que eu tinha 150 prata pra tirar? Hoje, hoje eu posso dar um presente na moral. Mas, porra, quando eu tava fodido lá, quando ele nasceu, há 20 anos atrás, que eu ganhava 350 reais por mês, maluco, eu não tinha grana pra comprar o que eu queria dar pra ele. Então, você tem que entender que quando uma pessoa entra numa re-rap da vida, numa loja qualquer da vida, 150 reais é o presente que ele vai conseguir dar. E é isso aí, 150 reais já é um dinheiro, porra. 150 reais já é uma grana. Há gente que tá achando que tá tudo tranquilo, porra. Então, entende essa parada. A estrela não pensou em você, Alecrim Dourado, quando fez esse jogo. A estrela não tá nem aí se você tá escrevendo no Ludopedia ou no Facebook que o jogo não presta. Ela tá cagando pra você. Porque se demole, nem 10 mil pessoas no Ludopedia ativa tem. Vou até depois conversar com o Gama pra saber esses números aí. Mas se demora, nem lá tem 10 mil pessoas ativas. Ela não tá nem aí pra você. Bota essa parada na sua cabecinha, que ela não tá nem aí pra você, o seu esquisito. Se você escrever textão xingando a estrela, ela tá cagando. Ela quer vender as 10 mil cópias. Quem tem que se preocupar com isso é a editora que traz mil cópias e se preocupa com o nicho. Ah, eu vou trazer mil cópias desse jogo porque a galera, porra, do Ludopedia vai comprar e tal. É isso aí. E eu paguei do meu bolso pra comprar esse jogo aqui. Não recebi esse jogo da estrela, não. Agora, só tem uma coisa que eu já falo agora que eu não achei maneiro. É botar esse estrela premium games. Talvez esse nome não tenha sido mais assertivo. E por que disso? Porque mesmo fora do nicho, mesmo no mercado de massa, o cara que tá acostumado a comprar jogo da estrela, quando ele compra esse jogo aqui, talvez ele não entenda essa diferença do premium. porque os componentes são iguais aos outros jogos da estrela. Então esse premium pro cara que tá comprando talvez não seja justificado. Mas conversando, porque isso aí, obviamente, eu já falei, conversando com pessoas envolvidas, com pessoas responsáveis por isso, a ideia era mostrar que são jogos que saem daquela mesmice. Que não é igual aos clássicos. Pra não rolar, ah, é tipo OR, é tipo Banco Imobiliário, sacou? É pra entender que é uma outra linha. E isso é super normal de acontecer. O Zé Vitor, me deu um exemplo desse, a gente conversando no outro dia no Discord. A Mercedes, o vagabundo tinha a Mercedes fodona. Aí começou a ver o pessoal de Mercedes classe A, na rua, ficou puto e desvalorizou a marca. Aqui no Rio de Janeiro, foram com as construtoras. Você tinha a construtora que só fazia apartamento de alto padrão. Aí eles começaram a fazer apartamentos na zona norte do Rio, com um padrão de revestimento menor. Elas criaram outros nomes. Elas criaram uma outra marca pra poder fazer apartamentos de baixo padrão. Então, quando a estrela faz isso, é pra tentar tirar daquele bolo. Ah, não é igual a Banco Imobiliário, cara a cara, jogo da vida. É diferentezinho pra cá. Aí as pessoas entendem. Porra, é um produto diferenciado, com outro tipo de gameplay e por aí vai. A gente tem que abrir esse jogo aqui entendendo que ele não é pra gente. As únicas pessoas envolvidas com esse jogo que pensaram na gente foi o Rodrigo, que desenvolveu o jogo, e o Lucas, que é o criador do jogo, o cara que deu o primeiro pontapé no Herdeiros do Khan foi o Lucas Ribeiro. Ah, porque ele jogou primeiro. Eu joguei esse jogo tem sete anos. A primeira vez que eu joguei Herdeiros do Khan tem uns sete anos aí fáceis, cara. Então, eu tenho um carinho com o jogo? Tem. Porque pra mim o jogo é bom. Você acha que eu tô felizão de pegar aqui os componentes zoados? Não tô. Eu tô feliz porque tem um produto de dois amigos meus sendo lançado por uma grande marca no mercado de massa. O Sulejo botou, eu vou discordar de você num ponto, Fabrissão. Esse produto é feito pra gente sim. Por que não? Por que não é, brother? Porque a qualidade de material é baixa, carta bot livre, meeple, meeple, compra na gorila, quem é do hobby sempre cuida. Não, cara, não. Tá. O que você tá falando é, você como robista, como um cara que já compra jogo de tabuleiro, tu vai usar sleeve e vai dar espimpada nele. Beleza, tá. Mas, tipo, a estrela não pensou nisso. Eu vou fazer esses Joguei Herdeiros do Khan aqui com esses materiais porque vai ter o Sulejil que vai comprar e ele vai gastar ele. Se der a mole, a estrela não sabe nem o que é sleeve, brother. Nem sabe o que é sleeve. O cara da... A pessoa lá da estrela que pensou nisso, ela não sabe o que é isso não, meu irmão. Então, ela não tá aí. Ah, tipo assim, faz aí com essa gramatura mesmo porque o pessoal que é do hobby vai usar sleeve. Ela não pensou. Ela virou e falou, faz essa gramatura, faz disso, que desse jeito dá pra gente... dá pra gente vender por 150 reais. E é isso aí. Ela não tava... Ah, ele vai botar sleeve, ele vai mandar imprimir componente 3D na Gorila pra deixar o jogo mais bonito, vai botar contact pra proteger e tal, não sei o que. Ela não vai fazer isso. Ela não pensou nessa parada. Por essa faixa de preço, quem será o público? Cara, dentro do nicho, o público é quase que todos porque pagar 150 reais num jogo é ridículo hoje em dia, né? Esse jogo, o Khan, do jeito que ele foi pensado, feito por uma editora do nicho, ele ia estar na casa dos 350 a 400 reais. Agora, agora, fora do nicho, o Bet, isso aqui vai ser um presentão. Eu acabei de falar... Ó, aqui, ó. Tá aqui no meu Instagram. O Diego, o grande amigo meu, ele é... ele é casado com a prima do Zé, um brother nosso, do Zé Amado. Ele chegou na foto, se você for lá no Instagram, não é caô meu, tá lá no Instagram. É novo? Tipo assim, ele botou é novo, isso? No... no post que eu coloquei hoje do Herdeiros do Khan. O cara jogou um no comigo, ele tem jogado com a esposa dele, que é a prima do Zé. Dixit, Mistilion, eles jogaram outro jogo no outro dia com os primos aí, que botaram foto no Instagram que eu fiquei acompanhando e tal, que é a prada mais casual, é a mais family game. Ele não sabe que a Conclave tá lançando o jogo tal e vai estar nas lojas de nicho no dia tal. Mas a Estrela, meu irmão, ele sabe da Estrela há mó tempão, meu irmão. E eu já falei pra ele que tem a Gob na Glória, que tem a Estante 42 na Tijuca, que tem a Redbox, a Red Jogos no centro do Rio. Eu falei isso tudo pra ele já, já cantei a pedra. Só que não é costume do cara ir nesses lugares. Mas quando ele for no shopping Tijuca comprar alguma parada, vai ter uma re-rap, ele vai entrar e vai pegar. E uma das coisas que eu mais respondo nesse tempo de existência do Aftermath é uma galera, ah, quando é que a gente vai ver jogo em lojas de massa e tal? A gente só vai ver jogos em lojas de massa se for assim. Se for Herdeiros do Campo. Se for no padrão Herdeiros do Campo. Por quê? E já, cara, tem material sobre isso no Covil. LPP já falou sobre isso lá, junto com o Renatinho. Porra, tem material disso em um monte de lugar. Um monte de lugar. Mas a parada é, o dono da re-rap, ele não vai querer cinco cópias. Pega os pedidos de loja do nicho pra conclave. É uma loja que pede três cópias. A que pede mais, pede dez, quinze cópias de um jogo pra vender. Mas a grande parte é isso, três, cinco cópias de um jogo pra vender. A re-rap não conversa com você com pelo menos mil cópias pra entregar, mano. Porque torce que a re-rap vai comprar dez cópias de um jogo e vai deixar uma cópia de um jogo em cada franqueada da re-rap no Rio de Janeiro. São oito re-raps na cidade do Rio de Janeiro. O cara vai pegar dez cópias de um jogo de nicho e botar uma em cada uma? Ele vai querer comprar duas mil cópias e distribuir no Brasil inteiro, porra. Ah, porra, Amazon, vamos colocar um plásticozinho bolha, porra. Quem acompanha o Instagram do Aftermath viu lá, mano. A caixa veio isso aqui, veio isso aqui, solto dentro da caixa da Amazon, porra. Caraca, Amazon. Bota, bota um um tituzinho, cacete. Tirou os dois selinhos, seu como biscoito. A caixa é zoada? É zoada, porra, aqui, é aquela caixa de dobrar. Isso aqui chega aberto, os caras dobram e tá pronto aqui. Não coloque essa caixa embaixo de outro, porra, deixa isso aqui sempre possível. Mas, meu irmão, é a arte mais irada que um jogo da estrela poderia ter, né, essa arte do Lucas é esclarece. Ó, manualzinho, manualzinho. Gostei da cor da arte, mas o papel é qualquer coisa. Se o manual explicar o jogo tá maneiro. Insert não existe, é só esse papelãozão aqui mesmo. Beleza? Eu até me questiono se vale a pena bucaneiros fazer algo com relação a isso, sabe por quê? porque eu não sei se a estrutura dessa caixa segura onde. Os marcadores é o pino de ludo, aquelas fichinhas de quermesse, você lembra das fichinhas de quermesse? Que tu chegava lá no caixinha, trocava, botava o dinheirinho, pegava a fichinha pra trocar por produto? É uma vibe. Pra te provar, pra te provar que eles não estavam pensando em você. O bagulho aqui vem assim, dobradinho e vem um durexzinho aqui do lado. Se pensasse, ah, vamos pensar no nicho e tal, eu tinha comprado esse mesmo ziplock aqui, só que maior, né, pra botar as paradinhas ali. Ele não pensou em você. Os dashboards são bem finos mesmo, mas uma coisa que me deixa um pouco feliz, que se ele tivesse outras camadas, ele podia ficar sambando, podia ser aquele que abre nas pontas, sabe qual é? Então, pra mim, um cartão único, impresso de um lado só, é melhor do que fazer um sanduichinho e ele ir abrindo com o tempo. Mas, porra, olha a arte, meu irmão, curte a arte. Porra, essa arte do Lucas é sensacional. A arte do Lucas é foda. O que me despertou quando eu vi o campo pela primeira vez foi essa arte do caralho, meu irmão? É aqui que o esquisito desesperou, né? As cartas, maluco, pra destacar, mané. Ó, o melhor comentário que eu li, agora que eu me lembrei, a imprensa, né, começou a mandar pra mim os printzinhos lá e tal, o melhor print que eu recebi, o maluco botou assim, porra, que absurdo, vamos pagar 500 reais, que aí a Galápagos destaca as cartas pra gente. Foi o melhor comentário, né? Paga 500, conta aí, que a Galápagos destaca pra você as cartas. Ai, meu pai do céu, vai dar ruim aqui, hein? Sabe por que o Alecrim fica desesperado? É que o sleeve não vai ser o suficiente aqui, porque o sleeve a carta vai ficar sambando de tão fina que ela é, a carta vai ficar sambando, e aí o maluco se desespera, mano. É, a carta não tá maneira mesmo, mas mais uma vez, a estrela não pensou em mim, não pensou em vocês. Isso aqui, fora do nicho, é até a diversão. Aí, criançada, vamos tirar aqui, chegou com o tio, é, geral senta junto com o tio, vamos destacar. O foda, vai ser que vai chegar um juleque meio ogro, vai arrancar essa parada, mas deixa eu contar uma parada pra vocês, todas as cartas são assim, tá? Só pra dar os técnicos aí. Cara, pra quem comprava álbum de figurinha na década de 80, isso aqui pra mim tá mole. Pelo menos é um tiquezinho só aqui em cada um, ó. Ó, acabou as cartas. Aí o esquisito queria botar isso aqui embaixo, né, pra levantar a parada. Vai ter que jogar no lixo, bro. Deixa eu contar aqui baixinho. Vai ter que jogar no lixo. Ó, vamos fazer um comparativo agora aqui direto. Esse aqui é o comparativo de gramatura. Esse. Vai dar estrela. Embaixo. É gigante, né, a diferença, né? O sleeve. Vai ter que pôr sleeve porque elas são muito frágeis. O teu embaralhamento, não vai dar pra fazer shuffle e tal, não sei o que. Vai ter que ser o embaralhamento na mãozinha ali, fazendo figurinha e tal. Tá? Fica a dica do tio aí. Vamos pra próxima aqui, ó. O próximo é tirar os tiles. Que realmente tá durinho. Mas ele tem os pontos de ficção aqui, ó. Pronto. Tirei. Tirei. Fixou, 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 saiu, ó. Pá, tranquilo. Agora o tile é dessa espessurazinha aqui. É um cartão só. Ó, agora vamos ao tabuleiro. O tabuleiro já veio no partilhinho maneirinho. Tirou pra cá. Eu tava conversando com o Rodrigo e ele achava que o tabuleiro ia ser uma dobrada só pra ficar aqui longitudinal. Mas eles dobraram em quatro. Ó, ainda veio que o papelzinho manteiga aqui, porra. Tem jogo aí de editora grande que quando eu fui puxar a paradinha tava colando. Só digo isso aí. Aqui tem um papelzinho. Deram essa moralzinha aí. essa arte irada. Eu gosto muito dessa paleta de pôr que o Lucas usou, cara. Porra, tá aí, ó. Tá aí. O tabuleiro que você queria. O Rodrigo achou que ele ia fechar aqui em dois, ó. E a vinha aqui. Mas assim ia ficar grande e ia caber e eles viraram em mais um. Cara, a espessura do tabuleiro tá no padrão dos outros. O tabuleiro a gente não tem que falar muito, não, ó. O acabamento já peguei tabuleiro de editoras do nicho. Piorem. Show. Guardo aqui no saquinho São Jorge, Damião. Vários tokens pra tirar. Isso aqui a gente vai dar um jeito. Mandar mensagem pra uma amiga minha que vai acabar aqui pra falar sobre isso. Eu vou pegar esse ziploc e vou botar as coisas aqui dentro, ó. Pra não dar ruim. Porque eu já destaquei. Olha, vamos lá. Não precisa ser nenhum especialista em produção de jogos, em criação de conteúdos de jogos de tabuleiro, de falar que não tá tão bom quanto os outros que a gente tá acostumado. O difícil é isso que eu falei no início. É a gente entender que não foi pensado na gente a criação desse produto. Ponto. Bota isso na tua cabeça. 150 reais pra ser vendido em loja, pra ser produto de massa, ele tá entregue. E aí tchau. Tchau.